Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar e já tem palmas hein, o negócio aqui é rápido hein Claudinho, ainda bem que tem o Claudinho para nos dar uma motivação, entendeu? Então sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito bem acompanhado como sempre, a minha direita Maria de Fátima Miranda e a minha esquerda Nelson Tavares, que é o trio ternura, sempre juntos, juntos e misturados, aliás hoje nos escutem também não é? E aí Nelson Tavares? Vamos fazer daqui a pouco momentos com Joana de Ângeles às 5h30 da tarde, um programa especial de comemoração pelo aniversário do programa, um ano de programa, um ano, é isso aí, então nos escutem 5 e meia? 5 e meia e 5 e 55 né Miranda? É isso aí, para ser mais exatos. E o nosso programa Debate na Rio é um programa interativo, você pode e deve participar, então já está aberto aí os canais de comunicação, telefone é o 3386 1400, 3386 1400, você tem também a oportunidade de participar pelo WhatsApp, mensagem de texto no telefone 98486 7633. Você também pode participar pela internet, acesse o site da Rádio Rio de Janeiro, rádio de rio de janeiro.am.br, vai lá no menu, no link ouça ao vivo, você também pode participar vendo pela internet, então você pode ver, ouvir, não precisa mais de aplicativo, acessando o site e clicando em ouça ao vivo, você vai conseguir ouvir com tranquilidade o nosso programa, seja no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, o que tiver vai funcionar muito bem. Você que está aí nos ouvindo pelo ZYJ 462 1400 kHz AM, no seu radinho de pilha famoso, um grande abraço, grande audiência no radinho de pilha, o povo gosta ainda muito, você que está aí no seu carro, nos acompanhando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço para todos vocês. Enfim, vamos agora falar do principal, o nosso tema de hoje, o tema do debate na Rio. é o esquecimento do passado. Todo mundo questiona isso. Afinal de contas, como é que pode existir reencarnação? Como é que pode eu ter vivido muitas existências se eu não me lembro? Então vamos ver isso aí, vamos ler uma página que vai nos servir de base, de auxílio, que é uma página intitulada A Bênção do Esquecimento. Um dos postulados básicos do Espiritismo é o da pluralidade das existências, ou a reencarnação. A evolução dos Espíritos exige inúmeras existências para aperfeiçoar-se. Todos são criados simples e ignorantes, mas seu destino é tornarem-se anjos, espíritos puros. A magnitude da meta evidencia a impossibilidade de ser alcançada no curto espaço de uma vida terrena. Um questionamento frequente levantado a essa ideia refere-se ao esquecimento das existências passadas. Afirma-se que esse esquecimento é contraproducente. Se já vivemos muitas vezes na Terra, por que não nos lembramos? Segundo alguns, a lembrança auxiliaria a não repetir os equívocos do passado. Também serviria de incentivo à adoção de um patamar nobre de conduta. Afinal, seria possível correlacionar as dores atuais a específicos erros do passado? Consequentemente, as criaturas teriam interesse em agir com dignidade. A crítica parece sedutora, mas não resiste a uma análise criteriosa. Tenha-se em mente que o esquecimento constitui a regra geral. Raras pessoas têm, naturalmente, a lembrança de agir em outras existências, do seu agir. A sabedoria divina certamente possui razões para se estabelecer. Convém recordar que a lei do progresso rege a vida. Toda a criação está permanente em permanente processo de evolução e metamorfose. Na conformidade dessa lei, os espíritos não retroagem em suas conquistas. As posições sociais mudam constantemente. Mas ninguém é hoje pior do que já foi um dia. Nesse contexto, o esquecimento das encarnações pretéritas constitui uma bênção. No âmbito de uma única existência, quantas vezes a criatura deseja esquecer seus equívocos? Interessante essa passagem aqui, prezado ouvinte, porque todos nós gostaríamos muito de apagar da nossa mente alguns atos praticados nesta própria vida. Continua aqui o texto da redação do Momento Espírita. Não é fácil conviver com a lembrança de atos levianos. Inúmeros relacionamentos periclitam pela dificuldade dos seres humanos revelarem os erros recíprocos. E, na verdade, os erros são inerentes ao processo de aprender. Não é possível sair da mais completa ignorância e transitar para a angelitude sem cometer equívocos nesse gigantesco caminhar. Para propiciar os acertos necessários, a divindade permite o esquecimento do viver pretérito. O que se viveu persiste na forma de intuições e tendências, simpatias e antipatias, facilidades e dificuldades. Muitas vezes, o inimigo de ontem renasce na condição de um filho. O esquecimento permite a transformação da mágoa em amor. Ante, o rostinho rosado e o olhar ingênuo de uma criança. Torna-se possível amar a quem ontem odiávamos. Quem outrora nos incomodava, hoje nos auxilia na figura de um amigo ou irmão. Sob a bênção do esquecimento, refundem-se as emoções e elas fraternos se estabelecem. Assim, não é relevante lembrar o passado. É importante viver bem o presente. Então, aí, belíssima página da redação do Momento Espírita. E eu destaco aqui essa questão de que o esquecimento permite transformar a mágoa em amor. Então, você, prezado ouvinte, que está nos acompanhando, vai ter a oportunidade agora de ouvir Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares. E, como o tema é esquecimento, eu esqueci de falar do pessoal do Facebook. Vaias para mim, não é, Claudinho? Tem vaias aí, não tem vaias? Não, vaias não tem. Aqui é uma rádio positiva. Aqui só tem coisa positiva, né? Então, eu estou perdoado. Então, você do Facebook. Como é que eu vou esquecer do Facebook? O povo do Facebook que está sempre aí nos auxiliando, curtindo, comentando, compartilhando. Então, o pessoal com certeza vai me perdoar esse esquecimento. Aí, ó, palmas. Então, você do Facebook, aproveitando que eu esqueci, redobrem as participações, tá? Vamos nos auxiliar a auxiliar a rádio, divulgar. Agradecer também a todos vocês que nos escutam, que participam do Clube da Fraternidade. Vocês que auxiliam a rádio a manter a programação no ar. Este programa, o Debate na Rio, é um programa da Rádio Rio de Janeiro, inteiramente patrocinado por todos os ouvintes que participam, que colaboram, que mensalmente contribuem com a Rádio Rio de Janeiro e possibilitam que a mensagem da doutrina espírita seja levada à nossa cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. Então, muito obrigado. Divulguem. Você que já é contribuinte do Clube da Fraternidade, divulgue para outras pessoas, porque é necessário nós investirmos naquilo que nós acreditamos. E se faz bem para nós, pode fazer para muitas pessoas. Então, ajudem a fazer com que a Rádio Rio de Janeiro se torne cada vez mais forte, mais sólida. E isso só irá acontecer se nós tivermos uma base de pessoas grande no nosso Clube da Fraternidade. Vamos lá, Maria de Fátima Miranda. Vamos responder a pergunta da produção do programa, que isso eu não esqueci, porque eu anotei. Se o espírito já teve muitas existências corporais, por que não nos recordamos das nossas vidas passadas? E esse é um argumento, sobretudo das pessoas que não acreditam no espírito, na alma, que não crê em Deus. Os ateus. Ah, vocês falam que tem reencarnação, que nós já vivemos, mas eu não lembro de nada. Como é que eu posso ter vivido se eu não me recordo? É, muita paz que Jesus nos envolva a todos, não é? Nós vamos ver que a bênção do esquecimento é o socorro da misericórdia divina. Quando o sujeito age de uma forma infeliz com alguém, ainda nessa encarnação, e há um reencontro, o constrangimento impossibilita, às vezes, uma reaproximação feliz, não é? Se a criatura já não estiver focada no objetivo de se educar, de superar, de pedir desculpa, de pedir perdão, de refazer a jornada. Agora, imagina aquelas experiências lá de trás que marcaram a nossa existência do outro, às vezes, através de um crime, de uma atitude mais radical, motivada pelo egoísmo, pela nossa ignorância. Então, estar reencarnado hoje, junto a pessoas que, a todo momento, ficam percebendo o nosso comprometimento infeliz com elas no passado, não nos daria chance de refazer nessa existência as atitudes infelizes de ontem. Então, nós vamos observar que ficarmos presos às ilusões do passado nos impossibilitaria de aproveitar o presente com os recursos educativos que o Pai nos garantiu, através de experiências junto a pessoas que têm mais maturidade do que nós, que vão nos orientar, nos amparar, nos trazer o que se faz necessário para que nós possamos superar as nossas limitações imediatas, reconstruindo um futuro. Então, olha só, se nós pegamos um arquivo que tem muitos itens de informações diversificadas e nós tentarmos, para dar conta de alguma coisa, ficar abrindo um arquivo, sem a gente saber o que está lá dentro e como usar o que está lá dentro de uma forma produtiva no trabalho, não seria algo que possibilitaria um aproveitamento real das situações. As obras do André Luiz estão cheias de explicações. Nós vamos encontrar na obra do André, através da mediunidade de Chico Xavier, missionários da luz, obreiros da vida eterna, entre a terra e o céu, os recursos que existem para que esse esquecimento do passado, ele seja trabalhado gradativamente de acordo com a maturidade do espírito. Nós esquecemos, a grande maioria de nós esquece no momento de vigília. Qual é o momento de vigília? Quando nós estamos acordados, despertos no dia a dia, nas nossas atividades. Mas quando nós pegamos o livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar um grupo de espíritos que estiveram juntos na época da Guerra do Paraguai e agiram de uma forma bem imatura. E parte desse grupo está reencarnado. E durante o sono físico, a Antonina, ela tem a oportunidade de rever situações que ela vivenciou como Lola e Bahuri, junto a um espírito que agora venceu o avô dela naquela encarnação. Então, o fato de nós não lembrarmos de como agimos exatamente, e a personalidade que vestimos na encarnação anterior, não tira a autenticidade de que a reencarnação existe e de que a metodologia divina do véu do esquecimento é uma benção, porque nós ainda somos muito vulneráveis moralmente. Quando alguém nos aponta um erro, nós ficamos bem mais sofridos e corremos o risco de desencadear uma nova onda de equívocos em cima daquilo, imagina termos acesso àquilo que vivenciamos lá atrás sem a maturidade própria para um aproveitamento. Então, agora ouvimos Maria de Fátima Miranda, agora vamos ouvir Nelson Tavares, também respondendo a pergunta da produção do programa. Se nós já vivemos, Nelson, várias existências corporais, por que a gente não lembra das nossas vidas passadas? Bom, primeiro quero dizer, da alegria de estar aqui com os amigos e de estar também na companhia de vocês que nos escutam, seja agora ao vivo, seja depois nas reprises. É uma oportunidade muito importante para mim, para a minha existência, para essa encarnação, estar aqui nesse trabalho com vocês. Agradeço a Rádio Rio de Janeiro mais uma vez. Bom, a questão precisa ser vista assim, vamos dar três passos para tentar responder a pergunta. A primeira é compreender que a transcendência da nossa condição é de tal ordem complexa que o próprio Livro dos Espíritos, na introdução, vai dizer que a gente ainda não tem dimensão do potencial que a alma possui. Os especialistas em neurociência vão dizer que o nosso cérebro não utiliza sequer 5% da sua capacidade. Isso significa que na condição de Espíritos imortais, portadores de um corpo físico, por meio do qual a gente se manifesta, a gente tem muita coisa a aprender. Bom, para isso a gente precisa viver diversas situações. condições de pobreza e de abastança, de saúde e de doença, viver cultura oriental e ocidental, e para isso a gente precisa de várias encarnações. Se a gente parte desse pressuposto como um indispensável para alcançar a complexidade do potencial da alma, a gente precisa entender que essas várias vidas são indispensáveis. Mas aí a pergunta da maioria é, tudo bem, e se eu reviver esse portador de tudo aquilo, da memória de tudo aquilo que eu já experimentei, não seria mais fácil? E aí Kardec faz uma reflexão sobre qual é o objetivo da evolução. Espíritos superiores, benfeitores espirituais, não buscam facilidade. E há um equívoco de raciocínio nessa questão da facilidade. Imagina como seria alguém que vivesse a experiência da abastança, do ponto de vista material, viver depois a experiência da escassez. De que seria útil essa lembrança? De nada. Além das questões que a gente traz de desafetos e coisa do gênero, o que seria conviver numa cultura, digamos, de maior progresso e depois experimentar a convivência com uma cultura de menor progresso do ponto de vista espiritual e até moral? Isso não seria útil. E o contrário, conviver com culturas primeiro menos favorecidas e depois mais favorecidas do ponto de vista da moralidade. Qual seria a utilidade de retorno para o trabalho? Nenhuma. Então, a gente começa a perceber que a melhor estratégia não é a da lembrança, é a da intuição. Aquela em que o aprendizado não é abandonado, mas ele fica de forma latente, te auxiliando no trabalho e pelo mérito, pela crença, pela oportunidade de dias melhores, a gente trabalha e a gente precisa explicar, por exemplo, que crianças com dois anos saibam ler sem que ninguém tenha explicado para elas, que pessoas saibam tocar instrumentos musicais com os quais também nunca tiveram contato, nunca tiveram ensino formal. Então, como é explicado do ponto de vista da lógica que essas pessoas aprenderam isso, se não em outra encarnação? Então, há um conjunto de fatos, um conjunto de explicações que tornam óbvia e intuitiva também essa certeza de que a gente reencarna muitas e muitas vezes. Eduardo. Fala, Maria de Fátima Miranda. No livro No Mundo Maior Médium Francisco Cano Xavier pelo Espírito André Luiz. É, é uma obra mediúnica. Aqueles que já estudam Doutrina Espírita estão mais familiarizados. Aqueles que estão tendo contato agora de repente com as informações na obra do André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier no livro No Mundo Maior capítulo 4 Caldeirado vai responder vai fazer uma observação para o André Luiz que eu gostaria de ler. Ele diz assim Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longíquo pertérito. Isso é natural em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sob o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos ele está falando agora deles desencarnados em nossa relativa condição de espiritualidade ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Aqui a gente precisou fazer essa leitura para nos lembrar que a cada encarnação é um corpo físico novo. O cérebro é novo. O perispírito ele vem com evidências para aquilo que vai se desenvolver naquele episódio reencarnatório. Então, se o cérebro é novo nós tivemos a oportunidade uma vez de estudar com o Dr. Jorge André sobre memória e ele lembrando que a memória começa no cerne do espírito imortal porque a sua bagagem evolutiva está toda impressa registrada pelas experiências e ela vai se desdobrando até chegar ao corpo físico. Então, o próprio corpo físico ele é novo. Ele não tem e o Nelson fez as referências aí a potencialidade dele não está totalmente desenvolvida e a cada encarnação não vem totalmente aberta porque nós não temos maturidade moral para lidar com essa bagagem de experiência e de armazenamento. Então, a cada encarnação o perispírito é novo para ligar-se àquele corpo que é um instrumento importante nas lições naquele período escolar. existem espíritos mais amadurecidos e outros ainda não tão amadurecidos que eles trazem consigo uma facilidade de trazer de acesso a essas informações lá atrás mas às vezes a nível de expiação. Uma criatura que lembra do seu passado de como viveu com quem viveu e não é um espírito moralizado ainda isso é uma situação expiatória muito dolorosa. Vamos lá trazendo algumas participações aqui tem um ouvinte que é a Silvina Leal ela é de Cascadura ela quer saber qual foi o texto que nós lemos a página realmente um texto belíssimo mais uma vez da redação do Momento Espírita o pessoal da redação do Momento Espírita sempre prepara páginas muito especiais para a gente refletir o título é o seguinte Silvina A Benção do Esquecimento você digita A Benção do Esquecimento Redação do Momento Espírita e aí você vai ser encaminhada para a página tá bom mandar um grande abraço aqui para a dona Adalgisa lá do Flamengo com muito carinho aqui comigo muito obrigado Adalgisa o Alberto de Jacarepaguá ele diz assim como se explica que alguns irmãos conseguem através de regressões saber de uma ou duas vidas passadas eu se me pagarem um milhão de dólares eu não quero saber nem da última quanto mais das anteriores e aí Nelson Tavares eu sou da tese de que a terapia de regressão é condição excepcional primeiro porque a gente tem pouquíssimos profissionais habilitados e sérios e do ponto de vista não apenas científico profissional mas também do ponto de vista da assistência espiritual para fazerem com seriedade esse trabalho segundo que ninguém consegue dimensionar o quanto a pessoa o como a pessoa vai lidar com essas informações então eu sou da tese de que apenas em situações patológicas graves de fobia que inviabilizam digamos a reinserção do indivíduo na sociedade que essas terapias sejam utilizadas portanto como última estratégia porque se a estratégia de Deus é que a gente não lembra e a gente por rebeldia vai lá e busca a gente está buscando no popular sarna para se coçar problema para resolver depois amigo não inventa concordo com Nelson Tavares Miranda quer falar sobre abre uma caixa de Pandora e não sabe o que vai sair de dentro é porque o Nelson foi muito feliz na colocação nós exaltamos o trabalho científico da regressão de memória em casos graves de fobias de necessidade mesmo os profissionais habilitados a fazerem isso não pense prezado ouvinte que você vai no consultório desse terapeuta e ele já vai ir lá fazer você regredir não é assim ele começa uma terapia ele vê a necessidade se for um profissional sério ele vai tomar todos os cuidados todos os critérios para verificar se realmente existe essa necessidade conheço diversas pessoas que fizeram regressão de memória e não se lembraram de nada vide aí que o livro muitas vidas muitos mestres do psiquiatra americano Brian Weiss ele relata que quem fazia regressão eram os espíritos na verdade que ele chama de mestres ele conduzia a paciente a um estado de relaxamento e esperava a condução dos espíritos para verificarem o que eles levariam a paciente a ver ou não Miranda bem colocou uma vez a recordação vindo como lidar com ela esse que é o grande desafio mas evidentemente que os profissionais que se preparam para esse trabalho eles estão capacitados quando o fenômeno que é natural ocorre com a supervisão dos espíritos a coisa pode realmente trazer bons resultados sobretudo em casos graves de fobias Eduardo quando nós nós sentimos curiosidade de acessar informações que nos estão ocultas às vezes por simples leviandade da fofoca da curiosidade a gente tem que ver como é que nós vamos agir depois que aquela informação é revelada e isso quando se trata de coisas bobas do dia a dia agora imagina situações que envolvem o procedimento as escolhas e as marcas que cada espírito traz então quem tiver curioso Miranda vai revelar após o intervalo uma de suas últimas reencarnações vocês vão se surpreender ore, desdobre pede socorro Jesus já voltamos com o programa debate na Rio Graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia e cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br aviso importante constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do clube da fraternidade que não cadastraram o seu cpf em nosso sistema a direção da rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para resposta mas mil e duzentos mantenedores ainda não realizaram o cadastramento agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu cpf em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal a rádio precisa de você para manter a programação no ar o não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação contamos com a sua participação a companhia teatra Os Mensageiros apresenta a peça entre dois mundos psicografia de Chico Xavier e de Valdo Franco o texto narra a história de espíritos anônimos e famosos que vem contar o que encontraram após a desencarnação apresentação única no dia 21 de janeiro domingo às 5 da tarde no Parque Madureira Teatro Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade número 200 na peça teremos as participações especiais dos cantores a Natasha Mequena e Carlinhos Conceição há vários postos de venda para saber mais ligue 3088-6519 3088-6519 iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de janeiro um novo homem para um ano novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito esse viajante entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Divaldo Franco no Rio não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca tema depressão e suicídio como o espiritismo pode ajudar a combater adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br Facebook MAP Oficial nos polos do MAP ou nas instituições escritas credenciadas e informações Facebook MAP Oficial e-mail contato arroba map.org.br telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 31 minutos Debate na Rio Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Eu estou aqui como eu disse no início do programa muito bem acompanhado por Maria de Fátima Miranda e por Nelson Tavares Agradecendo a todos vocês que estão aí nos acompanhando curtindo, comentando compartilhando pelo Facebook muitas participações muitas perguntas O povo está curiosíssimo aqui que Miranda vai revelar suas vidas passadas Agora já era, Miranda Vamos ver se ela vai ter coragem Eu não tenho coragem de revelar a minha vida presente Não dá nem para falar do começo, né Miranda mas realmente está difícil falar até do nosso passado atual quanto mais os anteriores Agradecer a você que está nos ouvindo pelo Radinho de Pilha Famoso Continue com a gente Você que está nas ondas da 1400 AM ZYJ462 Você que está pela internet em radiorio de janeiro.am.br Vocês podem nos ver nos ouvir Tem as câmeras aqui no estúdio O nosso Caio está aí operando as câmeras Você que está nos acompanhando também pode participar pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633 984-86-7633 E também, evidentemente o velho e bom telefone no 3386-1400 3386-1400 A Cheilinha vai atender vocês Agora vocês repararam que eu comecei pelo Facebook Que aí eu não esqueci mais Isso se chama culpa É culpa, né? Está vendo? Ele disse que aqui era tudo positivo Você está vendo aí? Agora ele está me incutindo a culpa Mas está tudo certo Nelson Tavares É Miranda, vai falar? Não vai falar? Que você foi rainha? Porque todo mundo gostaria de lembrar das vidas passadas Mas só de coisas Fui rainha Fui rei Porque essa necessidade nossa, Miranda De recordar do passado Mas fugirmos daquilo que nos incomoda e só lembrarmos que fomos pessoas importantes É É fugida de si mesmo, né? Muita gente faz regressão Quer fazer regressão de memória Já ouvi falar isso Para poder ter argumento Para poder Não, mas Eu quero ver quem eu fui Eu devo ter sido alguém muito importante E sempre fui muito importante, né? Na própria vida Não na do outro Agora Nós vamos ver o seguinte Se nós quisermos saber como estivemos ontem Basta observar as nossas limitações de hoje Então se hoje ainda não sabemos aproveitar o material nobre que nos chega a nível do bem do evangelho da presença das pessoas que nos amam nos respeita Imagina como estivemos ontem distante desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz É Os ouvintes estão frustrados porque você não falou Mas assim Eu já tive informações em reuniões mediúnicas Eu vou contar Eu não prestei, né? Mas dá pra É só olhar pra mim hoje que vai ter noção do que eu fui, né? Mas eu já passei por algumas situações bem constrangedoras em reunião mediúnica de espíritos que vieram me cobrar atos do passado E é interessante que mesmo a gente não se lembrando só o fato daquele espírito estar ali colocando pra gente o que nós já fizemos o que nós fizemos com eles ou com outras pessoas é extremamente constrangedor Eu saí extremamente reflexivo também não alimentando a culpa mas refletindo das nossas responsabilidades É como a Miranda bem colocou Se é difícil para a gente e a página que nós lemos no início eu vou dar aqui mais uma pincelada nela já diz que é difícil recordar-se de coisas desta vida e que nós gostaríamos de esquecer o que dirá de vidas passadas e não adianta ficarem curiosos para saber o que eu fiz não vou contar Mas olha tem um caso que está publicado em livro e tal que são os amigos lá do lar de Frei Luiz porque Frei Luiz revela aos trabalhadores da casa qual é a razão que os une mas veja que eles falaram de uma forma geral vocês estiveram na situação tal participaram de diversas ocorrências de desequilíbrio ao longo da história da humanidade isso ajuda a casa a entender o seu trabalho entende o próprio Seja também teve orientação do Divaldo sobre também o passado a relação com Joana com Francisco mas são orientações gerais amplas do trabalho da casa essas eu ainda acho que são mais positivas aquelas individuais essas só nas situações mesmo de patologias que precisam de orientação para que a pessoa viva melhor teve uma senhora que chegou para Chico Xavier e falou o seguinte Chico você sabe quem eu fui na época de Jesus e aí o Chico ficou calado esperando o que ia chegar ela falou assim eu fui uma mártir eu morri por Jesus devorada pelos leões no circo e você Chico quem você era aí ele falou assim ah minha filha eu devia ser a pulga do leão então mostrando mais uma vez a humildade de Chico Xavier e a consciência de que não é essa questão da exaltação da importância da nossa pessoa até porque como os espíritos dizem nós trazemos muitas mazelas do passado e isso a gente com certeza não gostaria de se recordar a nossa página inicial ela vai fazer alguns questionamentos da redação do Momento Espírita o título dela é A Benção do Esquecimento e ele faz algumas perguntas se nós já vivemos muitas vezes na Terra por que não nos lembramos? segundo alguns a lembrança auxiliaria a não repetir os equívocos do passado e é isso é interessante a gente tentar responder isso daqui a pouco se a gente lembrasse do passado a gente evitaria de cometer os mesmos erros é o argumento de alguns em favor disso e aí Nelson? eu não concordo porque você se lembra do que fez de errado semana passada e nem por isso deixa de fazer errado hoje não é verdade? adorei Nelson adorei porque a pessoa parte de se eu soubesse eu não faria amigo lembra da semana passada lembra as bestas que você fez você continua fazendo o que na verdade dá mudança de comportamento é a cristalização do aprendizado pela moralidade aí você transforma comportamento agora ainda que você mudasse seu comportamento pela lembrança pouco mérito teria isso porque o que moveria a tua mudança seria a culpa e a vergonha pelo mal proceder e não a consciência da necessidade do bem fazer Allan Kardec em comentário a questão 394 em um livro dos espíritos ele diz o seguinte que a lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes teria de nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores em certos casos Kardec iria nos humilhar sobre a maneira foi como eu me sentia com o que os espíritos já me falaram em outros nos exaltaria o orgulho em consequência prejudicando nosso livre-arbítrio e aí Kardec diz para nos melhorarmos dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta a voz da consciência e os pendores instintivos quer dizer basta a gente olhar quem a gente é hoje para a gente ter uma pequena ideia de quem nós fomos ontem eu quero abrir aqui um parêntese no programa para trazer uma participação aqui de um ouvinte fala Nelson deixa eu só abrir um parêntese antes de você abrir o outro porque é sobre essa questão que você acabou de dizer introdução do livro dos espíritos Allan Kardec dá o seguinte recado quem sois vós para julgar da perfeição das escolhas de Deus ah porque eu concordo não concordo eu acho que tinha que ser assim eu acho que tinha que ser assado quem sois vós para julgar a perfeição de Deus ele faz essa pergunta para a gente refletir é muitas dificuldades nossas hoje estão relacionadas ao nosso passado espiritual tem uma ouvinte aqui que está compartilhando conosco o momento difícil que ela está passando e a gente gostaria de dar uma palavra amiga para ela é a Maria ela pede ajuda ela mora em Nilópolis ela diz que não tem mais família todos já desencarnaram não tem marido não tem filhos ela é espírita mas de uns tempos para cá ela está se sentindo muito vulnerável sozinha ela acaba se desesperando e diz vou usar drogas quando o efeito das drogas passa eu fico muito pior com muita depressão não consigo e não tenho mais vontade de ir ao centro espírita e fazer o culto no lar me ajudem sei que tudo isso é errado mas não tenho força e me deixo levar por esses pensamentos essa questão do uso das drogas ela diz que não era assim se sente muito sozinha e pede ajuda hoje mesmo ela está num momento muito difícil está se sentindo muito arrependida bebe ouve vozes se sente induzida a fazer essas coisas mas não está encontrando a energia necessária Maria de Fátima Miranda o que a gente pode dizer para a nossa Maria ela mora lá em Nilópolis a primeira coisa é pedir a Jesus que envolva ela neste momento para que os bons espíritos consigam acessar o íntimo dela e auxiliá-la nesse momento grave que nós não fazemos ideia ela expôs aquilo que ela conseguiu expor mas nós não fazemos ideia do que é realmente isso não é segundo lembrar Eduardo que ela precisa ser encaminhada para o programa da sexta-feira ouvindo você nós recomendamos o nosso querido Valdemir Cruz uma da tarde para que ela receba uma orientação de um profissional que vai saber ouvi-la e encaminhá-la para um tratamento para uma terapia e na casa espírita ainda que ela esteja encontrando dificuldade vamos todos que estamos agora ouvindo e lidando com o caso orar por ela para que ela consiga retornar à casa espírita e fazer um tratamento espiritual é um processo doloroso não é ela que tem o conhecimento da doutrina que já estava ligada a uma instituição fazendo estudos ela precisa lembrar que a ausência física dos entes queridos não significa abandono desassistência ela não está sozinha ela sente-se sozinha porque não está conseguindo superar esse momento da vida dela lembrando que tem bem feitores amigos e tem afetos queridos preocupados com ela então o primeiro passo é realmente buscar ajuda do terapeuta encarnado e retornar a casa espírita para um tratamento espiritual o culto do evangelho no lar mas você deve ter uma pessoa mais próxima uma vizinha uma amiga uma colega alguém porque Deus não faria isto contigo deixá-la no momento tão grave da sua vida sem que ninguém tivesse chance de ser útil a você estando ao seu lado entendeu está ao seu alcance além da rádio Rio de Janeiro além de toda assistência que nós agora estamos enviando mentalmente tem alguém a seu lado que você ainda não percebeu uma pessoa amiga um conhecido dirigente da instituição espírita alguém que você vai recorrer e você vai conseguir porque ninguém existe encarnado sem um sirineu ao alcance Nelson Tavares que palavra você pode levar para a nossa Maria que está passando por essa prova difícil três coisas bem rápidas Maria uma você fala ah me sinto envergonhada não se sinta envergonhada não se sinta culpada você não é pior de nenhum pior que nenhum de nós aqui somos todos filhos de Deus e o amor de Deus se derrama sobre você da mesma maneira que sobre qualquer outra pessoa todos nós vivemos momentos mais difíceis ou menos difíceis e apenas há aqueles que não conseguem demonstrar diante dos outros porque os seus conflitos os seus problemas as suas mazelas são internas ou são mazelas que as pessoas conseguem esconder da maioria das pessoas então não se sinta pior por isso segundo você ainda que tenha fé não conseguirá porque ninguém consegue passar por todas essas dificuldades sozinha e nem precisa passar por isso sozinha então dois caminhos um casa espírita por mais que você diz que se sinta fragilizada não deixe de buscar atendimento fraterno vá a casa espírita dois não deixe de buscar tratamento com os narcóticos com os anônimos é indispensável a dupla orientação do tratamento no campo da ciência da desintoxicação e no campo espiritual terceiro tenha fé e continue muito firme fazendo o evangelho no lar sim fazendo todas as suas atividades mas antes de qualquer coisa trabalhe ocupar o seu tempo e dar utilidade ao tempo que você tem é indispensável não deixe de trabalhar mais uma questão aqui ligada Maria para você ver que você não está sozinha nessa luta o Ricardo de Albuquerque ele coloca assim a mãe de minha filha entrou num processo de autodestruição há anos tem se drogado bebido e fumado demais será que tem ligação com vida passada? e aí Maria de Fátima Miranda? é Antônio Antônio César de Ricardo de Albuquerque sim, sim olha as nossas lutas morais hoje tem uma matriz no arquivo de ontem na nossa imaturidade e numa ignorância ainda maior mais acentuada então o fato dela ainda trazer essa tendenciosidade tão explícita para o vício mostra que espiritualmente ela tem uma matriz lá atrás mas olha aquele que está se drogando está bebendo está fumando ele não é diferente de nós nós podemos não estar usando a droga da cocaína da maconha e outros vícios mais materiais mas nós trazemos o egoísmo top de linha o orgulho a vaidade as paixões inferiores a maledicência a intriga a fofoca a calúnia a rivalidade tudo isso são torpesas morais que todos nós as temos alguns companheiros além disso ainda estão atrelados a vícios materiais outros na fragilidade da vivência das experiências do dia a dia não conseguem se manter e busca a fuga através das drogas do álcool do que for mas são criaturas que são incapazes às vezes de falar mal do outro então é tudo muito relativo o que mostra que todos nós temos urgência do médico de almas que é Jesus e em cada departamento pessoal das nossas limitações morais cada um tem condições de ser atendido não existe voltamos a dizer não existe ninguém reencarnado na terra sem chance de superação e libertação apresados ouvintes vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto vamos compartilhar o programa vamos divulgar porque tem muita gente passando por essa situação com o uso de drogas com a depressão com a solidão por falar nisso amanhã o programa Analisando os Fatos que vai ao ar ao meio dia vai falar sobre solidão então um convite aí para todos vocês a gente também queria avisar que houve uma mudança no nosso site está mais bonito mas algumas pessoas estão com dificuldade de achar o link ouça ao vivo vai lá no menu é só tocar no menu que são aquelas três listras horizontais que fica no canto superior e esquerdo tocou ali vai aparecer o menu e aí você toca em ouça ao vivo ou veja ao vivo tem uma pergunta aqui nosso também muito legal do Augusto de Irajá ele coloca assim talvez seja por isso que eu não me lembro do meu passado mas sinto que eu tenho a sensação que já fui muito violento nas minhas outras vidas isso é possível? sim claro o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo em mais de uma oportunidade traz a orientação de analisar meditar refletir sobre a nossa própria realidade e as tendências que a gente traz são indícios dos acúmulos que nós fizemos em vidas anteriores o que a gente não pode esquecer e o próprio evangelho também trata disso é do que eles chamam de causas atuais e causas pretéritas das aflições a gente não pode também tudo colocar na conta do passado grande parte das questões que nós trazemos hoje são também fruto da educação que tivemos das convivências que tivemos ao longo da infância aliás o livro dos espíritos assevera a importância do trabalho da paternidade e da maternidade por conta das consequências que isso gera para a vida da pessoa então a gente às vezes acha que essas tendências decorrem de vidas passadas e decorrem de experiências que estão na infância e muitas das vezes uma infância tão remota que a gente dessa vida ainda mas lá na primeira infância nos primeiros meses anos de vida que você arquivou no teu subconsciente então por isso eu digo o mais importante não é saber se isso é coisa de reencarnação ou desta vida o mais importante é reconhecer as mazelas que nos assolam e estabelecer verdadeiros planejamentos de ação planos de ação para melhorar a nossa vida hoje qualquer que seja a causa da nossa dificuldade agradecer aqui a participação da Edna do Valqueire da Dalva de Padre Miguel a mensagem da Dalva é grande vou ler o finalzinho uma pessoa que não acreditava em reencarnação e ela conta uma historinha e fala assim você se lembra de quando tinha 10 anos e aí o ouvinte falou aí a pessoa falou sim e quando você tinha 5 ele respondeu mais ou menos e aí ela perguntou você se lembra quando você era um bebê ele falou claro que não então ela respondeu meu jovem então não é porque você não se lembra que foi um bebê que você deixou de existir ele se calou e se pôs a refletir e ela dá beijos vegetarianos aí então tá certo Gesselano de Bilópolis ele tá falando assim eu gostaria de sugerir para ouvinte Maria que faça uma visita que ele fala do racionalismo cristão em Bilópolis fala da de buscar porque seja qual for a fonte Jesus é sempre um motivo de conforto e de consolo para todos nós seja uma igreja católica uma igreja evangélica um centro espírita Jesus com certeza pode levar esse conforto ao seu coração Maria e todo o Antônio César que também falou aqui da história parecida enfim todos vocês que estão passando por essa dificuldade é em Jesus que a gente vai buscar essa força muita gente aqui participando a Evita Peron ó Evita Peron nome bonito que ela colocou Madalena Marques lá do Centro Espírita Maria Madalena um grande abraço Sofia Maia sempre nos acompanhando Cirlei Santos Daiziana Tânia Stidvil o pessoal aqui se confraternizando com a nossa ouvinte mandando um abraço para você Maria todo mundo aqui orando e torcendo a Filomena Queiroz lá de Portugal a Tânia lá da Suíça a Terezinha Moreira Sandra Cabral Antônio Luiz de Souza Carmen Cesário Jorge Luiz do Carmo Antônia Cristina Marlene Ormundo Sônia Boechat mais quem aqui a Isa Catarino Denise Andrade Ana Maria Ramos Shirley do Rosário grande abraço Maria minha colega de tarefa ou seja Dona Ângela Maria Borde de Barros Dona Ângela um grande abraço para todos da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade na Penha Mônica Lamperte Marco Antônio Pereira Pereira Neuza Eugênio Cristal Rangel Grande Cristal sempre divulgando nossos programas muito obrigado a Jaque Augusten Vânia Matos lá do da União Espírita Carlos Chagas Antônio Luiz de Souza Maria Silva eu vou ficar até amanhã falando aqui o nome de todo mundo Luciana Rodrigues Janaína Argolo Guimarães Marta Moreira Bárbara Cunha da Silva Carmen Lúcia Rocha muito obrigado aí a Carmen também sempre com a gente Dona Isabel Mirandela Rita Aparecida Sandra Cabral não dá Miranda cansei tá demais Thaís Barros grande abraço Leti Paraty agora vamos deixar espaço para as considerações finais de Maria de Fátima Miranda e de Nelson Tavares o Evangelho segundo o Espiritismo especialmente o capítulo 5 bem-aventurados os aflitos quem tiver interessado em meditar mais sobre esse tema busca estudar principalmente o item 11 que fala do esquecimento do passado quando Jesus nos diz a cada dia basta o seu mal é para que saibamos aproveitar bem o presente independente do que fomos ontem poderemos fazer um futuro melhor desde que não fiquemos presos às ilusões porque o presente também está recheado de ilusões o mundo nos convida aos desvios e Jesus nos convida a nos vencer ainda no mundo muita paz que Jesus envolva a todos a nossa querida Ana ela agradeceu aqui está dizendo que está muito grata pela acolhida de todos pelos ouvintes que estão aqui dizendo que estão orando por ela depois eu vejo aqui o seu telefone tá minha amiga Nelson Tavares somos ainda portadores em maioria de baixa autoestima e por isso nos sentimos incapazes de fazer grandes coisas olha muitas das vezes isso além de baixa autoestima é também fuga psicológica porque enquanto nos sentimos incapazes de realizar essas grandes coisas a gente precisa se movimentar para realizá-las aqueles que ao contrário se colocam a caminho e fazem tudo o que conseguem veem que a cada passo vão um pouco mais longe do que imaginavam que conseguiriam chegar então qualquer que seja a tua dor qualquer que seja o teu problema qualquer que seja a tua dificuldade a tua capacidade de realizar grandes coisas de botar sentido existencial na tua jornada é muito maior do que aquilo que você pode imaginar agora mas não adianta pensar muito se coloca trabalho e as coisas vão acontecendo de pouco a pouco apresado ouvinte estamos chegando ao final do programa pedir ao Gesselano que entre em contato com a Xelinha porque a ouvinte Maria está tão agradecida a ele que quer falar com ele então é essa rede de solidariedade que é muito legal você vê nós estamos aqui trazendo o programa e os ouvintes interagindo e a Maria compartilhando com a gente esse momento difícil que ela está passando o Gesselano e outros ouvintes aqui se colocando à disposição para ajudar e ela graças a Deus tenho certeza que depois desse programa vai se sentir muito mais fortalecida compartilhando Milópolis compartilhando o problema dela ela já está auxiliando muita gente que vivencia a mesma experiência e vai sair dela junto mandar um grande abraço aqui para Maria Clara de Niterói para Márcia também todo mundo participando e você empresário ouvinte que está aqui junto conosco vamos focar na vida presente vamos focar no nosso futuro o passado é um aprendizado temos a convicção de que fizemos coisas graves cometemos equívocos e estamos aqui como uma oportunidade bendita que Jesus nos concede para recomeçar e fazer o bem e fazer o certo tem aqui um professor quando o aluno repete de ano não é o fim do mundo é a chance que ele tem de recomeçar então vamos recomeçar a cada dia é uma nova chance de recomeçar e de seguir o caminho correto muita paz a todos um grande abraço André Afonso Monteiro que não me contou o tema de quinta-feira é sempre segredo agora ele está cheio de segredos então quinta-feira André Afonso Monteiro normalmente com Moisés Santos Nádio do Couto Vale de Seu Machado a Denise Santos o Fernando uma equipe maravilhosa com um tema especial para todos vocês até quinta uma da tarde este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Música Música Música